Para a gente quer ouvir primeiro, primeiro, agora é frente ao lugar de... Boção e boação, do quem juram, defender, preferem... Inventar um rol, duas culpas, que coroem a seu bel prazer... É completa, insensatez, uma farsa pura e doura... Pretendem fazer, em última instância, o fiel da balança entre o débil e o afé... Presos a presos brigam, enquanto os braços oscilam... E a sorte de adivinhão, pra seu lado irão perder... É completa, insensatez, uma farsa pura e doura... Nessa estrança, inviando o vencedor... A batalha, após o cheiro de vida... É completa, insensatez, uma farsa pura e doura... É completa, insensatez, uma farsa pura e doura... É completa, insensatez, uma farsa pura e doura... Obrigado... Até breve... Foi um prazer... Obrigado... 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 Obrigado...